Moradores da Vila Irmã Dulce, na zona sul da nossa Teresina, reclamam de uma grota na comunidade. De acordo com a população, em períodos chuvosos que estão por vir, o buraco causa bastante transtorno, colocando em risco a vida dos moradores. Vamos conferir mais informações com a nossa querida Aline Santos. Bande nos bairros, estamos aqui na Vila Irmã Dulce e olha isso. Gente, uma grota que ameaça todas as casas aqui próximas. Aquela dali já caiu, né? O morador teve que ir embora porque a situação, enfim, vocês estão vendo aí a situação. Aquela casa ali também, na próxima chuva, o risco é muito grande e a população está revoltada. Complicado, período chuvoso, né? Que já está se aproximando e aí ninguém não passa. Ninguém resolve. Não, ninguém não resolve. Já vieram aí, mas só olham e aí fica do mesmo jeito. Aí lixo, o povo joga lixo, joga carniça, prejudica a gente aqui em tudo enquanto, né? Porque o povo vê um buraco desse aí e pensa logo que é o ambiente de jogar lixo, de tudo. E aí fica entupindo e aí quando a chuva vem, prejudica. Traz tudo para a casa de quem mora aqui perto? Tudo, entope tudo. A prefeitura já chegou a dizer alguma coisa que iria fazer ou resolver o problema? Eles... eles falaram, né? Que... eu não sei se foi... acho que esse ano era para ter resolvido, só que a gente esperou e nada. Até agora não. Até agora nada. E já vai vir um inverno novamente e tá aí, dessa forma que vocês estão vendo, né? É complicado, mas o que nós podemos fazer, né? Já viemos reclamar muitas vezes, mas hoje não tem a solução. Não é porque o doutor Pessoa entrou no poder, não. Muito antes, daí vem muita reclamação, disso daí, dessa casa que caiu também. Aí o morador foi embora. O morador foi embora. E nós não temos solução de nada, né? Só disse que vão fazer, vão fazer, mas é só conversa. Tá certo, então tá aí. A gente tem que fazer esse alerta, tá? Porque a situação é a seguinte. O poder público realmente tem que resolver, mas a população também tem que ajudar, né? Não jogando lixo, porque não é o local, não é isso? Exatamente. E eu também fui denunciado, né? Por causa que eu tô fazendo meu muro, fui denunciado. Mas isso daí, ele não vê a denúncia de uma rua dessa, né? O que é pra ser resolvido. É, não vem pra fazer. Mas me denunciaram por causa que eu tava fazendo meu muro. É um direito seu, você tá reto. Exatamente. Aí pediu pra me contratar um engenheiro, e aqui eles dizem que estão estudando. Parece que eles são mais burros do que a gente. Que a gente não precisa estudar, nós sabemos fazer uma obra dessa. E eles que estudam, estudam, não tem solução pra fazer uma obra dessa. É questão da promessa. Promessa. Tá certo, tá aí o apelo da comunidade. Estamos aqui na vila, irmã Dulce, mostrando a situação dessa grota, que como o morador acabou de falar, não é um problema agora da gestão da Prefeitura Municipal atuar, não. É um problema que já vem, ó, há bastante tempo. Então aí fica a pergunta, até quando, Montanil? É, minha amiga Aline, mas olha, eu preciso conversar com você e com o morador. O problema sempre vai ser da gestão. Isso não tem pessoalidade. A gente tem que entender o seguinte, uma coisa é você responsabilizar o gestor. Outra coisa totalmente diferente é você não imaginar que possa haver resolução. E é por isso que a gente procurou a Prefeitura. O engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Teresina gravou um vídeo pra gente sobre essa reivindicação dos moradores da vila irmã Dulce. Vamos conferir. Sobre o problema citado nessa via na vila irmã Dulce, nós enviaremos uma equipe para averiguar a situação e podemos fazer alguma programação, seja por intervenção de curto, médio ou longo prazo. A gente vai avaliar em loco, em campo, e definir uma programação para a rua citada. Olha só, é por isso que eu falo, meu camarada, tem que ter compromisso com a população. Então eu quero parabenizar, desde já, a Prefeitura de Teresina, na pessoa do doutor Isaac, que entendeu, tem que fazer algo. Esse negócio de ficar empurrando com a barriga e falar assim, ah, não tá no orçamento, ah, eu não posso fazer nada agora. E o povo? O povo precisa de uma solução. Você imagina, se tiver uma pessoa aí com necessidades especiais, Se tiver um cadeirante, se tiver uma idosa, como é que vai passar por essa situação? Fora o risco do período chuvoso. É por isso que o gestor, seja de uma Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, tem que ter compromisso com a coisa pública, tem que entender que ele está gestor. E aqui eu volto a dizer, parabéns ao doutor Isaac, por dizer, a Prefeitura de Teresina vai buscar uma solução de imediato. É essa a resposta que a gente quer, quando a gente procura, por exemplo, a Prefeitura de Timor, que não responde nada. Isso não é compromisso com o público, isso não é compromisso com a população. Quando faz errado, a gente vai reclamar. Quando faz certo, a gente vai parabenizar. Sem passar pano pra ninguém. Com muito respeito e compromisso com o povo. É por isso que você pode confiar, 869-8176-1936. Eu não quero elogio, eu quero bronca. Eu quero é o problema do seu bairro, o problema da sua casa. A gente está aqui como função social. Ninguém aqui é estrela, não. Se fosse estrela, estava fazendo novela na Globo, não era, Pedrinho? Olha só, agora eu quero falar da Protekar.